Terça-feira, 31 de julho de 2018, o Supermercado Paulino surteou um carro zero quilômetro na grande promoção do mês de julho e mais uma moto zero quilômetro. A emoção tomou conta dentro do estacionamento do Supermercado Paulino, ao som de Evan e forró do namoro. Confira o ganhador da moto zero quilômetro, promoção parceria São Brás, Supermercado Paulino. Bruno Gabriel, Bruno Gabriel, ele leva pra casa uma Fan 125 do Supermercado Paulino. Alô Bruno Gabriel, você acaba de ganhar uma Fan 125 do Supermercado Paulino. E o coração bateu mais forte quando foi anunciado o nome do ganhador, do carro zero quilômetro. Quem leva pra casa um Fiat Mobi zero quilômetro, Luiz Carlos de Medeiros. Alô Luiz Carlos, você acaba de ganhar um Fiat Mobi zero quilômetro. Luiz Carlos de Medeiros, rua Manuel dos Anjos, 210 AK e com. O comerciário Luiz Carlos de Medeiros foi o grande ganhador do carro zero quilômetro do mês de julho do Supermercado Paulino. Agora o Supermercado Paulino faz a entrega da chave do carro zero quilômetro. Tá aí Luiz Carlos recebendo aí a chave do carro zero quilômetro do Supermercado Paulino. Dezembro tem mais um carro, mais uma moto. Vem pra cá, pro Supermercado Paulino. É de casa, é da nossa terra.